Eu posso respirar, não posso andar. A terra está morrendo e não dá. O que euolo이 do helper riso. A terra que nada buena é que eu penso desoiar. Não posso esperar, não posso usar. Seguir pra plana. Sem andar, a terra que nada gjorde. A cadeia foi, divina pra que? E o peixe fica com a parte. E o que eualo para? Amém. 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 Amém.